A Márcia Marcão está aqui conosco. Márcia, obrigada pela presença. Seja bem-vinda ao Vida Plena. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada pela presença. O que a gente vai ensinar para o pessoal hoje? Hoje eu vou ensinar, no caso, esse desenho que pode ser usado em uma bandeja quanto em um quadro. Então a gente vai fazer esse daqui, tá? Certo. Qual é o nome dessa técnica? Chama patchwork embutido 3D, né pessoal? O 3D porque ele tem um alto relevo, não é o comum, né? Sim. E agora eu vou só explicar, né, mais ou menos aqui com o pessoal, né? Então, eu passei o desenho com papel manteiga, né? Tá. Aí eu transferi. Que no caso são pimentas. Isso, são pimentas. E passei o lápis, né? Aqui o 6B aqui atrás, já deixei tudo prontinho para adiantar. E esse aqui é uma placa de EVA, 6mm branca, tá? Então foi colada na plaquinha do quadro, ou também pode ser colado no roller, que às vezes a pessoa não tem. Então ela pode fazer, no caso, para a bandeja, usaria o roller. Que material é esse? Esse é EVA 6mm, tá? Tá, ele é bem grande. Então, aí eu vou fazer uma moldura com a régua, né? E, como eu já deixei tudo aqui adiantado, eu vou pressionar, se posicionar, essa parte aqui que é o desenho já, e com o próprio descosturador, eu vou pressionar isso aqui sobre o EVA, que vai sair o desenho. Ah, que legal! Feito isso, vai ficar assim para a gente, ó. Ok. Bem, né? Então vai ser meio risco, ele ficou desse jeitinho. Aí eu vou usar aqui, no caso, o bisturi, ou pode ser até mesmo um estilete, né, comum. E a gente, olha, até o final eu recorto, eu deixo todo recortado o desenho. Não tem dificuldade nenhuma, tá? Para fazer esse tipo de trabalho. Tá. Aí, com o... Esse aqui chama forrobel, eu pego o desenho que eu já transferi, posiciono e alfineto todo o desenho, né? Parte a parte. Tá. Feito isso, com a tesoura, eu recorto todo o desenho que vai ficar nesta... Dessa forma aqui. Tá. Aí o que eu vou fazer? Só um pouquinho, a gente passou o meu desenho para cá. Isso. Esse mesmo molde que eu usei, eu vou na manta passar para ela. Isso, exatamente. Na manta chamada forrobel. Aí eu recorto, né? Eu aproveito o próprio desenho, né? E já faço por cima mesmo o papel manteiga. Por isso que eu uso o papel manteiga. Ah. Aí eu divido, ó. No caso, essa folhinha. Com o pincel, eu uso cola branca. Essa é aquela cola de porcelana fria, tá? Não pode ser cola escolar, porque às vezes o pessoal acontece fazer isso que acontece. Solta tudo, né? Aí a gente coloca os pedacinhos do forrobel, tá? Ah, tá. E eu vou colar todos eles aqui. Isso. Aí eu pego o retalho. Isso aqui é bom que a gente pode aproveitar todos os retalhos que tem, assim. Principalmente quem faz patchwork, né? Sobra muito retalhinhos, né? Aham. Nossa, e é legal, porque normalmente quando a gente ensina essas técnicas de embutido, o pessoal não coloca esse relevo, né? Isso é que faz a diferença, né? Aí, a folhinha, como ela já tem um corte, eu vou usar a mesma cor. O que eu faço? Primeiro, eu pressiono o meio. Tá? O meio. E já prendo as laterais, até o fundo, ó. Tem que pressionar mesmo. É diferente daquele depronto, tá, gente? Tem que ser até o final mesmo. Feito isso, eu pego uma tesourinha que tem a ponta curva, que ela ajuda bem mesmo nessas horas, olha. E recorto todo o excesso aqui, que chama rebarbas, né? Essas rebarbas, eu retiro. Volto e pressiono novamente, até o final, tá? Ah, daí você vai esconder. Isso. Isso daqui, olha, a mesma técnica, eu usei tanto nessas peças que eu trouxe aí pra mostrar pra vocês, tá? Aquela do bebê, né, gente? Olha que graça essa daqui. A gente usa um pouquinho de plumante também, dependendo da situação, pode usar duas camadas de forrobel, né? Porque daí ela vai ficando mais altinha. Agora eu quero fazer uma pimenta aqui, pro pessoal ver. Pode fazer, à vontade, pode ir. Tranquilo. Acho que a gente tinha que ter bem, bastante tempo, né, pro artesanato, né? O pessoal adora artesanato. O pessoal gosta bastante, acompanha, inclusive, as nossas horas na internet também. Ah, então, uma coisa legal que você falou, se eu quiser colocar mais alto, eu posso colocar mais uma mão. Eu posso pôr duas camadas, exatamente. Tá, legal. Aqui, no caso, eu tenho duas camadas e três nessa parte pra ficar mais gordinha. Uhum. Aí eu vou pela cor, tá? É muito importante a gente saber escolher as estampas que vão combinar, tá? Porque, às vezes, as pessoas não têm aquela noção de escolher, né, de fazer... Não procurar usar muita estampa gritante com outra estampa, porque aí não dá certo. Tá, tem que procurar peças que se ornem, né? Uma vai aparecer mais que as outras, a partir de uma peça, de uma cor, que a gente vai definindo as outras cores, tá? Assim, uma estampa que tenha bastante cores, aí você escolhe uma delas e vai seguindo. Olha. Aqui tem uma curva, o que que eu faço? Quando tem essa curva, a gente faz os piques, porque senão ele não libera o tecido pra embutir, ó. Ah, tá. Como eu já passei, ficou uma marquinha, então, eu venho, vou fazendo esses piques. Começo sempre, ó, como é arredondado, eu começo do meio, né? Dá uma olhada pra ver se tá entrando no lugar certo onde a gente cortou, se tá bem cortado mesmo. Olha. Isso aqui é legal, que a pessoa pode aplicar em várias, várias, assim, peças, pode ser bandeja, quadro, caixas. Então, você trouxe aqui caixas, bandeja, você falou do quadro. Maletas, né? Isso. Nossa, é bem legal. Luminárias, tá? Você pode usar e abusar. Ó, tira todo o excesso. Tá. E aí, o que sobrar, eu encaixo dentro do meu corte. É. Aí, ó, sempre bem... Certo. O bom do EVA também, tá, que não tem problema de danificar, viu? Você pode esmanchar duas, três vezes, até mais, tá? Ah, é? Ah, não deu muito certo, eu posso voltar e fazer e arrumar. Pode, pode. Ótimo. Pra evitar de danificar, né? Esse EVA mais... Mais espesso, é fácil encontrar? É, esse daqui, geralmente, assim, eu compro mais na região do braço, que ali você encontra de tudo, né? Porque o seis milímetro é bom, porque cabe mais tecido, você pode colocar tecido mais grosso, pode usar malha também, tá? Às vezes o pessoal faz muita pergunta, posso usar malha, posso usar... Então, posso usar qualquer tipo de tecido que eu tiver. Qualquer tipo de tecido, tá? Ó, cada parte que eu pego aqui... Cola, né? Nossa, é um trabalho gostoso de fazer, né? É gostoso. Eu falo que ele é viciante. É um quebra-cabeça, né? Aham. Eu posso mandar um beijo para minhas alunas? Claro, verdade. Quero mandar um beijo para minhas alunas, tá? Minhas amigas, muita gente do Brasil inteiro, viu? Porque eu conheço tanta gente, né? É, que bom. Beijo para todas. É a primeira vez que eu estou vindo aqui, né? Eu vou recomendar para o pessoal, né? Ah, isso mesmo, gente. Para assistir. Trazer mais gente para vir para cá também, acompanhar nosso programa. O pessoal gosta bastante das nossas aulas. Lembrando, gente, que essa aula também estará disponível para você no nosso canal oficial no YouTube. Então, você acesse lá, compartilhe essa aula com quem você gosta, assista o passo a passo mais de uma vez. E você que estiver nos acompanhando pela internet, você que está nos acompanhando, acompanhando agora também pelos nossos canais que sempre trazem a programação da Boa Vontade TV. Participe do programa, porque inclusive a gente vai sortear dois DVDs na Márcia aqui, que ela trouxe de presente para a gente, com as aulas que você vai poder fazer aí na sua casa. Então, você que quer acompanhar pelo YouTube, marque lá nos comentários que você está assistindo, que você quer participar do sorteio. E você que está acompanhando agora na Boa Vontade TV, participe também pelo telefone 0300 10 07 940 ou então vidaplena arroba boavontade.com. Ó, enquanto a gente vai falando, Amar, você já fez aqui mais uma parte. Então, agora, feito isso daqui, ó, vai ser feito em toda a peça, tá? Não vai mudar nada. Aí ela vai ficar dessa forma aqui, ó, tá? Tá. Aí eu fiz o cenário, né? Aquela que a gente chama de cenário. Aí a moldura, que é aquela parte da régua que a gente passou, tá? Aí, no caso, eu trouxe esse já pronto, né? Que a gente vai colocar aqui de enfeite, esse aqui é um quadrinho. Ele já está com a moldurinha já colada, né? Que isso aqui vai ser encaixado aqui. Só que antes disso, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o pincel com tinta, tá? Isso aqui é um sombreado, né? No caso, ó, vou usar o verde. Tinta verde. E vou só fazer um sombreado nas partes que eu embuti, ó. Você tirou bem o excesso, né? Exatamente. Pra dar uma ressaltada no embutido. É, exatamente. Você pode ver que na bandeja, como ela ficou, ó, ficou bem alto o relevo, né? É verdade. Salta ainda mais o desenho, gente. Vou tentar mostrar aqui pro pessoal. Certo. Agora, eu venho com a cor sépia, tá? A sépia. Fazer a mesma coisa. Sempre eu retiro o excesso num paninho, tá? Você quer falar, você tira bastante no excesso. Tiro. É só uma sujeirinha que eu preciso, ó. Aí eu vou esfregando em todo o desenho. Porque se eu vim direto com a tinta aqui no desenho, o que acontece? Vai ficar manchada. Então, a gente procura só fazer só uma sombra. A gente chama isso aqui de luz seca. Ó. Passei o verde, né? Agora, antes de sombrear as bordas, com a cor marfim, eu vou fazer o ponto de luz, tá? Ah, tá. Aqui, ó. Bem aqui no meio, né? A gente vai a mesma coisa, ó. Vai esfregando. Aí vai dando mais volume ainda pra peça, ó. É só uma sujeirinha mesmo. Quanto mais a gente vai esfregando o pincel, mais vai aparecendo, tá? Certo. Agora eu pego um pouquinho só do verde também. Aqui, no caso, a pimenta amarelinha, então eu vou pôr uns toques de verde, ó. Como se ela não estivesse meio verdezinha, né? Exatamente, ó. E aí meu trabalho tá pronto. Pronto. Agora, eu ainda vou usar um pouquinho de sépia novamente. Aham. Pra fazer o quê? Pra levantar mais ainda. Aí eu passo aqui em volta, ó. Ah, tá. Olha só o que acontece. Ela simplesmente destaca mais ainda, tá? Dá um volume, né? Então você mistura aí mais uma técnica, inclusive. Isso. Aí com a cola quente agora, eu coloco um enfeite aqui. Pode colocar qualquer outra coisinha legal. Dependendo do tema que eu estiver fazendo, posso colocar outros enfeites. Isso, exatamente. Aí feito isso, aí a gente vem no quadrinho, tá? No caso, eu usei o quadrinho. Aham. É só embutir, ó. Tá certinho. No caso aqui vai ser pintado depois, né? Olha. Aham. Olha só como fica. E olha como fica lindo, gente, pra sua cozinha. E olha a bandeja também que já combina, né? Aham. Já faz o conjunto inteiro, né? É, exatamente. Mas eu adorei. Você volta aqui pra gente continuar aprendendo a fazer essas técnicas? Volto. Assim que tiver uma oportunidade, eu tô aqui novamente, tá? Seu contato, pra quem quiser. É, eu trabalho no ateliê Dona Fran, né? Lá o telefone é 2839-1474, tá? Eu dou aula de terça e sábado. Então se alguém tiver interesse, é só ligar e marcar a sua aula. Perfeito. Tá bom? E também tem os DVDs, tá? Aham, isso mesmo. E participe então aqui do Vida Plena. A gente vai sortear 0300 10 07 940 ou então vidaplena.com. Mais uma vez mais, obrigada pela presença. Seja sempre bem-vinda aqui ao Vida Plena. Vida Plena. Legenda por Sônia Ruberti